E aí galera peixe na linha, tudo bom pessoal? Bom, hoje dia 9 de março de 2020, uma segunda-feira, já começando aí mais uma semana, uma excelente semana a cada um de vocês. Quem for pescar essa semana, boa sorte para vocês na jornada de pesca de vocês. E pessoal, hoje uma dica rápida aqui no canal, quero estar passando aqui para vocês um nó de união de linha. A pedido de um amigo meu, falou, Pedro, estou começando a pescar agora, não sei como é que faz esse nó, faz um nó lá, pode mandar um modelo só, que seja assim, vai servir para mim unir multifilamento com multifilamento, monofilamento com multifilamento, também assim, fazer os meus líderes com flucarbono. Então assim, faz um nó lá bacana para a gente, posta aí no canal, que eu vou começar a pescar com isca artificial. Então eu vou precisar direto de estar fazendo meus líderes para colocar o flucarbono. Então assim, passa uma dica bacana para a gente lá. Então pessoal, a dica de hoje, vou estar mostrando vocês aí como fazer esse nó. É um nó que eu utilizo aqui em muitas modalidades de pesca, para unir os meus arranques de pesca de praia, para me unir, enfim, igual eu falei que o multifilamento com flucarbono para fazer o líder também, enfim, dá para vocês utilizar para tudo, até uma corda mesmo que vocês quiserem unir para estar fazendo um acampamento, montando uma barraca, dá certo. Então pessoal, sem mais delongas, vamos para o nó. O que a gente vai fazer? Eu estou utilizando aqui uma linha 0,50 de 80 libras. Essa linha aqui é uma linha muito forte, que eu gosto dela, uma linha para pescar peixe bruto. O teste quilo dela é quase 37 quilos. Então assim, é uma linha muito forte, né? Oito fios trançados. E assim, nesse outro lado aqui, eu vou estar utilizando uma linha um pouco mais grossa. É uma linha encerada que a gente usa para, de três fios, até desfiar um pouquinho aqui para vocês verem, que eu uso para fazer suporte Hulk, né? Para também fazer outras coisas aí de pescaria, montar paradas de pesca aí. Então assim, é uma linha que eu gosto bastante, sempre tem aqui dela na cor laranjada também. Pessoal que gosta de pescar com giga aí sabe dessa linha aqui, é uma linha muito top, né? O pescador não pode deixar de ter para fazer as paradas de pesca aí. Então pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Pega uma linha e a outra linha, vocês vão fazer isso aqui, ó. Transpassar as duas. Vão pegar aqui, ó. Vão fazer uma argola, ó. Com uma parte, com a linha multifilamento aqui. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Essa ponta, a gente vai passar ela aqui dentro dessa argola, ó. De quatro a cinco vezes, a seis vezes. Vou passar aqui seis vezes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Vou trazer aqui bem pertinho da câmera aqui para vocês verem o nó se formando. Olha para você ver, ó. Vou ir acolhando devagarzinho. Olha que bacana que fica. Beleza? Agora do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que como essa linha é mais grossa, então a dica bacana para vocês é o que? Fazer menos quantidade. Se aqui eu coloquei seis, seis vezes, seis voltas, aqui a gente vai colocar a metade, três só. Então a gente vai fazer a argola do mesmo jeito, ó. E aí a ponta a gente vai passar, ó, uma vez, duas vezes, três vezes. Show! Ó o nó se formando. Pode pegar o alicate, até deixei aqui para dar uma ajuda aqui no aperto, que essa linha é bem forte e ela escorrega. E agora, só pegar, ó, e apertar. Vou apertar aqui do outro lado também. E aí, pessoal, ó. Tá pronto o nó. Agora, só cortar as sobras. Cortou de um lado. Cortou do outro. E tá pronto. Olha o nó aí, ó. Esperar a câmera focar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um suporte aqui do óculos aqui, que vai ficar melhor para vocês verem aí, ó. A câmera focou agora. Então, pessoal, o nó tá pronto. Muito seguro. Aqui não rebenta fácil. Pode amarrar. Pode pegar peixe bruto mesmo, ó. Vou enrolar na mão aqui, ó. Olha o tranco que eu dei, ó. Chega a marcar a mão, mas não solta. Então, assim, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo rápido aí, né, assim, um nó muito funcional, que dá para vocês utilizar aí para várias coisas. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.